Olá, eu sou Isis, está começando mais um DBcast, o podcast da Universidade Corporativa do DB Diagnósticos. Hoje eu estou aqui com o Dr. Nathan Seskin, médico, ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana. Falei certo, doutor? Exatamente, prazer estar aqui com vocês. Obrigada, doutor, o prazer é nosso, seja muito bem-vindo. A gente vai bater um papo sobre endometriose, em especial ao março amarelo. Exatamente, isso é bem legal, né, que a gente tem na medicina e no mundo, todos os meses tem os meses com as cores, né, o outubro rosa talvez seja o mais conhecido, e especialmente o março tem o março amarelo, e como dizem respeito à endometriose, a conscientização da endometriose, o que é endometriose, então vai ser um bate-papo bem legal. É uma doença muito atual, né, que tem um impacto na nossa sociedade de uma maneira grande, e é exatamente isso que a gente vai desmistificar ao longo da nossa conversa, e é uma honra estar aqui com vocês. Perfeito, agradeço de novo sua presença aqui conosco, doutor. Pra começar, a gente preparou algumas perguntinhas, mas antes eu queria que a gente desse um panorama geral. Parece que a gente escuta muito sobre a endometriose, mas ninguém sabe ao certo o que realmente é. Consegue dessa geral pra gente, antes da gente entrar nas perguntas mais específicas? Claro. Então assim, gente, o que realmente é a endometriose? Se a gente procura realmente o sentido da palavra, endo é a partir de dentro, e triose é útero. Daqui a pouco eu vou representar pra vocês ali. Então é o tecido que está dentro do útero, que teria que estar no tal do endométrio, e ele está fora do útero, em algum lugar da cavidade abdominal. Então é um tecido que deveria estar em um lugar e está em outro, basicamente é isso. Agora, o porquê isso acontece? E essa é uma resposta que eu posso te dar em partes, porque ainda existem muitas teorias da origem da endometriose. É uma doença que atinge em torno de 10% das mulheres, mas não está clara o porquê que acontece. As teorias mais aceitas são que existe a teoria do fluxo retrógrado, que é algo que acontece em torno de 90% das mulheres, que você, durante o período menstrual, produz uns hormônios, e no final, se você engravidar, você não menstrua, e se você não engravidar, você acaba menstruando, tá? Então é normal que ocorra um pouco desse refluxo pelas trompas, que está bem localizado, e fique na cavidade abdominal. Agora, se 90% das vezes acontece, a maioria das mulheres teriam que ter endometriose, e não é isso que acontece. Então existem outros fatores. Um dos fatores que a gente mais tem, e está chegando à conclusão, é que a paciente tem que ter uma predisposição, desde origem genética, imunológica, para poder aceitar esse tecido endometrial, e realmente acontecer a endometriose, que seria o implante desta parte de dentro, que reveste o útero, fora dele. Aí depende de cada implante. Então, eu trouxe esse esquema para tentar mostrar para vocês, mais ou menos, como é que funciona. Para quem está apenas ouvindo, imagine que o útero é mais ou menos uma pera, e que dentro dessa pera temos o tal do endométrio. Então, endométrio que é a parte de dentro, miométrio que é a parte muscular, e o perimétrio que é a parte que reveste o útero. Isso numa questão anatômica. O endométrio, quando ele vai para fora e fica na cavidade pélvica, depende de onde ele pode se implantar. Então, aqui nesse esquema, acima do útero, geralmente fica a bexiga. E abaixo do útero tem todo o intestino, e bem abaixo, aqui, a gente já vê o reto. Então, se essa parte de dentro, que é esse rosinha aqui, que é o endométrio, sai para fora, depende do implante, de onde ele vai grudar. Ele pode grudar na bexiga, pode grudar no intestino, pode grudar nas trompas, pode grudar no ovário. Então, a classificação da endometriose vai depender de onde ela está aderida, como ela está aderida, e o grau de evolução da doença. Porque se o endométrio, ele entende e ele participa do teu ciclo menstrual rotineiramente, como é que ele está educado? Para crescer e depois menstruar. Então, ele sangra e depois ele cresce, e depois ele sangra e depois ele cresce. Isso pode acontecer de maneira microscópica, inicialmente, dentro da tua pelve. E é isso que começa com alguns sintomas e algumas inconveniências da endometriose. Quais são esses sintomas, doutor Nathan? Quais são os sinais que eu tenho que ficar em alerta para procurar o meu médico? Partindo do pressuposto de que existe realmente essa irritação da pelve, A gente crê que a endometriose, hoje, ela evoluiu de doença. Antigamente, a gente pensava que é uma doença pélvica e unicamente para mulheres. E é claro que é mais comum em mulheres, mas já existem casos reais de relatos de endometriose, inclusive em homens. É uma doença estrogênio-dependente, ou seja, está associada com essa questão hormonal. E os efeitos, e as causas, e as consequências podem variar de mulher para mulher. Não existe uma matemática de quanto maior a endometriose, maior os sintomas. Veja que raro, né? Mas quando estão envolvidos os sintomas, elas giram em torno daquele ciclo menstrual. A mulher fica bem mais sensível no período menstrual. Ela pode ter o que a gente chama de Ds, os Ds das endometriose, que são dor na relação sexual, que a gente chama de hispareunia, dor na própria evacuação, que é a disquesia, né? Ela pode ter apenas a cólica menstrual, que é uma dor na menstruação, tá? E isso atrapalha muito a vida da mulher. Então a gente tem os desfechos que acontecem fisiologicamente e tem os desfechos que acontecem além do fisiológico. Costumo conversar com minhas pacientes em consultório que a dor menstrual, ela não é normal. Ela deve ser investigada. O grande prejuízo que a gente tem com a endometriose é que às vezes demora muito o diagnóstico. A gente tem, em média, um tempo de diagnóstico de em torno de seis anos a oito anos de doença. E isso pode progredir muito. Então essa importância de você ter uma investigação, de ter uma anamnese bem feita, um ginecologista que te conheça ou que te encaminhe pra um especialista nessa área, faz sentido e ajuda nas consequências dos sintomas. É importante dizer que a endometriose, ela não tem cura, porém ela tem tratamento, ela tem manutenção e depende de cada caso, você consegue sim oferecer melhor qualidade de vida pra essa paciente e menores repercussões em relação à doença. Doutor Natan, você chegou onde eu queria chegar, no diagnóstico precoce. Uma paciente que faz acompanhamento, que não tem um diagnóstico tardio, como esses de oito, né, ou seis anos, como você citou aqui. Quais os tratamentos que eu posso direcionar pra ela que serão diferentes de um tratamento mais tardio? Bom, isso a gente denomina prevenção, né? E ainda falar de prevenção de endometriose, se ainda essa causa não está bem estabelecida, não é uma realidade. Eu costumo dizer pra minhas pacientes que a endometriose não é pra quem quer, e sim pra quem pode, porque existem esses fatores genéticos, esses fatores imunológicos, que ainda estão sendo descobertos, tá? Quando a gente fala de prevenção, é normal e é natural da mulher ter seu próprio ginecologista em exames de rotina, adicionar alguns exames que podem auxiliar, que é o caso da ecografia, com mapeamento de endometriose, avaliar alguns fatores tumorais, por exemplo, o CA-125, ele acaba sendo uma luzinha. Ele não é específico pra endometriose, mas pode nos chamar a atenção. A gente acreditava que a endometriose, ela era uma doença unicamente da pelve, e hoje a gente sabe que isso não é uma realidade. É uma doença inflamatória, crônica, e que deve ser tratada. Então, fatores inflamatórios, principalmente no sangue, que a gente consegue avaliar, podem também dar aquele, quem sabe aquela noção de que pode estar acontecendo alguma coisa a mais. Então, eu sugiro, sempre estar sendo bem acompanhada por algum ginecologista de confiança, e caso haja uma suspeita, encaminhar, se não tiver na sua prática clínica, pra um especialista que trabalhe com endometriose, que trabalhe com infertilidade, porque eu acabei nem comentando no último D, uma das grandes consequências da endometriose é a dificuldade de engravidar, ou seja, a infertilidade. E por isso que, no nosso dia a dia, pra quem mexe com reprodução assistida, reprodução humana, está muito ligado à endometriose. Então, todos os dias eu atendo pacientes com endometriose diagnosticadas mais cedo e algumas, infelizmente, bem mais tarde. Isso altera bastante o prognóstico, principalmente quando a gente fala em relação à fertilidade ou à infertilidade. Porque se tem uma coisa que o paciente, em geral, procura médico, é quando tem dor. Então, quando a gente começa com a cólica menstrual absurda ou com uma dificuldade muito grande de ter relação sexual, geralmente a mulher, ela vai atrás de um porquê e a gente começa e consegue diagnosticar precocemente. Outras já não têm a mesma sorte, porque existem vários sintomas da endometriose descritos. Então, é apenas esses Ds de que eu comentei. Ela tem uma manifestação sistêmica e a gente tem que ficar ligado em relação a isso. Doutor, eu já vou chegar lá na infertilidade, mas eu quero pegar uma coisinha do começo da sua resposta. Você falou em fator genético. Esse fator genético, ele está associado a um fator hereditário, correto? Sim. E quando a gente fala do fator genético e ainda existe alguns marcadores que a gente está começando a entender, o problema é que não é um fator específico, por exemplo, um câncer de mama que tem o BRCA1 e o BRCA2, que também é hereditário, ainda em endometriose existe alguns marcadores que não são tão específicos, correto? Agora, não é incomum você avaliar essa paciente e você entender que a irmã tem endometriose, que as primas de primeiro grau têm endometriose, a mãe tem endometriose, porque é uma doença muito atual. E a gente tem compreendido cada vez mais essa ligação. Inclusive, a questão de quem tem endometriose ou se existe algum fenótipo para isso. E a gente diz que sim, a gente tem avaliado e os estudos dizem que geralmente são mulheres brancas, mulheres mais magras, mulheres que tiveram a menarca, ou seja, a primeira menstruação um pouco em torno ali dos nove, dez anos, um pouco mais cedo. Por quê? Porque, ou menopausa tardia, porque isso que significa que ela está há mais tempo sobre o efeito do estrogênio. E é uma doença estrogênio dependente, né? Então, a gente vê essa relação com o perfil da doença. A doença, ela começa a aparecer por volta de que idade? Geralmente, ela começa a aparecer mesmo em época reprodutiva, né? Pode começar aos 15 anos, aos 20 anos, depende. Depende para cada caso. Eu já peguei pacientes jovens, mas isso é bom que não é o usual, né? Jovens de 15, 16 anos com uma suspeita de endometriose e depois a comprovação. Mas, todo o período fértil, ela é uma doença que está em ativação durante a idade reprodutiva da mulher. Legal. doutor, teve um momento que você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Toda dor, a gente deve levar ao médico. Infelizmente, desde o momento que a gente menstrua, a gente acostuma, a gente banaliza um pouco a cólica e algumas mulheres banalizam até a dor na hora do ato sexual. O quão é importante qualquer mudança no corpo, a gente levar isso ao médico? Queria que você explorasse um pouquinho mais esse assunto. Joia. Isso é importante porque o autoconhecimento faz parte de qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, e você compreender como o seu organismo funciona faz sentido. Avaliando essa questão de qual é o nível de dor suportável, como a relação sexual está adequada ou não, vai depender de cada paciente. Vai depender de você conhecer o seu corpo. Então, compreender o seu corpo desde quando você começa a menstruar, ter as orientações de um médico de confiança, inclusive alguns familiares, geralmente a mãe ajuda muito nessa questão. Agora, existe uma frase que eu preciso deixar bem enfatizada aqui, é que a dor, a dor incomodativa, a dor que te exclui do teu trabalho, a dor que te proíbe de ir em festas, a dor que te proíbe até ou te dá um medo de ter algum ato sexual, não é normal. Isso deve ser investigado, tem que ter um fator. Muito que se tem da endometriose, mas existem alguns casos psicossomáticos também, e cabe a nós a avaliação. Mas sim, voltando para a tua pergunta, o autoconhecimento é fundamental, e ele é um dos padrões, e ele é um dos tratamentos atuais para a endometriose. Em meu consultório, hoje, eu não tenho mais a visão pélvica dessa doença, é uma visão sistêmica. Então, a gente tem que entender o lado social, a gente tem que entender o lado fisiológico, e a gente tem que individualizar o tratamento com alguns pilares diferentes. Você acha que muito desses diagnósticos tardio acontecem porque a mulher acostuma a sentir a cólica, e ela acha que é comum, e acaba não investigando essa causa? Concordo plenamente com o teu argumento. Isso acontece porque há uma banalização de é normal menstruar, é normal sentir dor na relação sexual, é normal ter o intestino muito preso. Depende, não é normal. Todos os gastos que estiveram vindo a gente, a gente sabe que o intestino tem que funcionar melhor. Isso acontece também na endometriose. Altera esse hábito intestinal durante o período menstrual. Claro que não é para todas as pacientes. Existe um fator, já é uma endometriose que tem algum comprometimento intestinal nesse caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Vamos falar de infertilidade agora. Você falou que a maioria das mulheres acaba descobrindo quando começa a pensar em engravidar e acontece essa dificuldade na hora de ter um bebê. Quais são os tratamentos? Existem tratamentos para que essa mulher possa vir até o bebê? Existe. Graças a Deus a medicina evoluiu e a reprodução assistida tem evoluído muito, principalmente nesses últimos 30 anos. A gente deu uns saltos absurdos em relação à taxa de gravidez. em algum... Bom, quando a gente fala de endometriose mesmo, acontece que você melhora os prognósticos reprodutivos com uma possível fertilização in vitro caso seja indicada para esse casal. Mas voltando um pouquinho eu tenho que voltar lá no começo da nossa conversa de por que acontece a endometriose e como que ela altera a cavidade pélvica. Então dependendo de onde a gente tenha os implantes da endometriose ela pode fazer uma repercussão e pode dar um sintoma. Vamos lá. se esse foco de endometriose ele se acopla geralmente nas trompas por ser uma doença inflamatória ele vai danificando a anatomia dessa trompa e do sistema reprodutor feminino. Então ela vai dando aderências pode obstruir tubas pode alterar essa questão esse fluxo e você perde a chance de conseguir uma gravidez de forma natural ou aumenta as incidências até de gravidez ectópica que seriam gestações que acabam ficando fora do útero. Isso na questão da trompa. Se ela se esse implante de endometriose ela fica no ovário é como se repentinamente esse foquinho que antes era microscópico ele vai crescendo que teoricamente ele vai sangrando e ele vai crescendo ele vai crescendo por isso que alguns anos demoram até você ver uma imagem e isso forma os famosos endometriomas que são cistos de endometriose no ovário e nada mais é que um acúmulo de sangue que está todo tempo sendo criado só que esse endometrioma ele pode ser prejudicial para a formação de novos óvulos porque ele atrapalha sim na foliculogênese e isso varia muito de cada caso de quanto que o nosso ovário pode estar sendo comprometido e daí a gente começa uma conversa vasta por exemplo se ele atua se esses implantes na endometriose ele fica na bexiga pode dar essas dores principalmente no ato mixional constipação intestinal se acaba ficando um pouquinho mais no intestino e na infertilidade acaba alterando nesse sentido mais a anatomia né e também na questão da formação desse novo óvulo porque quando a gente fala de fertilidade eu dependo do óvulo eu dependo do espirotozoide né e eu sei que isso pode alterar um pouco a qualidade desse óvulo porque ele está sendo criado dentro de um dentro de um complexo que está inflamado porque a gente tem o endometrioma ele está ali ele está inflamando continuamente então algumas terapias podem ser oferecidas para otimizar esse caso né como são essas terapias doutor? aí a gente tem que também desmitificar cada caso mas a gente tem algumas saídas né se existe uma alteração anatômica a gente pode tentar corrigir com cirurgias minimamente invasivas que hoje em dia a gente pode utilizar tanto a laparoscopia que é menos invasiva e hoje em dia a cirurgia robótica já vem para tentar ser um pouco mais sensível não é sempre que a gente consegue mas pode para cada caso tem que ser avaliado então a laparoscopia ela acaba sendo um diagnóstico porque você vê a cavidade pélvica e vê onde estão os focos de endometriose e pode ser também algo para corrigir esse defeito criado pela endometriose e a fertilização in vitro pode ser um grande aliado principalmente se existe essa obstrução tubária bilateral ou se mesmo a gente tem esses endometriomas né qual que é o problema desse endometrioma ele crescendo e crescendo e crescendo e fazer um grande cisto de ovário a gente perder esse ovário então a gente em alguns casos indica uma fertilização in vitro antes de que aconteça essa essa perca desse ovário porque a gente uma vez que a gente perde esse ovário a gente diminui nossas taxas de gravidez né então antigamente existia existia uma característica de operar mais pacientes com endometriose e hoje com a fertilização in vitro cada vez mais consolidada a gente abre mão de uma cirurgia e oferece quem sabe antecipadamente a fertilização in vitro porque os últimos estudos não nos dizem que a laparoscopia aumenta a taxa de gravidez para a FIV que é a fertilização in vitro porém a FIV tendo uma vez realizando a FIV e obtendo esses ovos e teoricamente quanto melhor maior quantidade de ovos e melhor a qualidade melhor a taxa de gravidez existe a possibilidade da mulher estar com uma endometriose em estágio bem inicial ainda não descobrir e ainda sem gravidar? claro quando a gente fala da endometriose e em torno de 10% das mulheres tem 10 ou 15 varia muito de acordo com a nossa nossa fonte mas quando a gente leva para a infertilidade em torno de 40 a 50% das mulheres inférteis tem endometriose mas isso não significa dizer que toda mulher com infertilidade tem endometriose é muito comum mulheres terem endometriose às vezes esses desconfortos que a gente fala e não ter qualquer sintoma ou qualquer consequência de infertilidade isso é bastante chamativo e uma gravidez onde a mulher tem endometriose tem algum risco maior para o bebê? geralmente não o problema da endometriose é quando a gente não consegue fazer essa pessoa engravidar a partir do momento que ela engravida e depende do teu pré-natalista do teu obstetra você consegue levar essa gestação de uma maneira bastante boa ai legal doutor queria agradecer de novo sua presença aqui acho que a gente conseguiu tirar algumas dúvidas a gente conseguiu falar bastante e em especial ao Marcio Amarelo queria que você deixasse um recado final para a gente muito obrigado mais uma vez pelo convite foi um prazer estar aqui conversando com vocês e eu queria deixar alguns 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 conselhos a endometriose antigamente a gente tratava de uma forma única como eu comentei ai hoje mas hoje em dia a gente sabe que hábitos de vida psicologia uma equipe multidisciplinar gastroenterologista todos estão com o olhar voltados para a endometriose hoje nenhuma paciente que tem endometriose dificilmente ela sai do meu consultório sem uma recomendação nutricional que eu trabalho com nutricionistas com colegas às vezes tem que fazer em parceria com gastros toda aquela parte intestinal tanto personal trainer que vai ajustar o exercício físico para essa paciente ter uma melhor qualidade de vida eu diminuir a inflamação com suplementações com dieta que seria uma reeducação alimentar eu diminuo então essa inflamação e possibilito melhor qualidade de vida existe um aspecto e uma ligação muito forte entre endometriose e a questão psicológica principalmente quando a gente leva em consideração infertilidade elas andam juntas sim então oferecer um apoio psicológico para essa paciente com profissionais que trabalham nessa área também acaba sendo uma das bases do tratamento então os conselhos que eu dou acompanhem com médicos que tem um olhar atual para essa doença ginecologistas geralmente eles tem uma facilidade melhor porque acaba sendo no nosso dia a dia caso haja o diagnóstico a suspeita de procurar algum especialista para melhorar sim as condições de vida e uma vez diagnosticado existem diversos tratamentos que começam desde uma reeducação alimentar exercício físico para quem sabe uma possível cirurgia ou quem sabe oferecer para ela uma melhor otimização na questão reprodutiva doutor eu lembrei de uma coisa quando a gente fala em vários tratamentos alimentação saudável fazer exercício tem uma coisa que é muito da rotina da mulher desde cedo e eu deixei passar aqui anticoncepcional traz alguma interferência no tratamento da endometriose? na verdade o anticoncepcional o anticoncepcional acaba sendo um dos pilares de tratamento da endometriose porém o que acontece como ele a doença tem ela é estrogênio dependente e varia de acordo com o ciclo menstrual o fato de você usar anticoncepcional você não ovula geralmente você faz anovulação crônica ela não cura a doença ela trata os sintomas então eu recebo muita paciente em uso de anticoncepcional e tudo depende para o que você faz eu não banalizo o anticoncepcional muitas vezes eu mantenho existe várias classes deles que a gente pode utilizar agora ele não trata a causa ele trata a consequência mas ele pode camuflar alguns sintomas acaba sim porque se você começa a utilizar o anticoncepcional vamos supor aos 16 anos e você tinha uma endometriose e não sabia o que é muito comum e você usa esse anticoncepcional por 5 anos você não vai ter sintoma durante esses 5 anos ou se tiver serão mínimos porque você vai estar com os hormônios atuando de uma forma um pouco os hormônios nesse caso são um pouco menores do que a fisiologia traz para você e você não ovula você não menstrua o propriamente dito você não tem ação daquele estrogênio realmente alterando a composição fazendo os picos de hormônio que você tem no teu organismo então sim ele pode acabar alterando algumas questões mas ele não evita a endometriose também isso é mito não evita ele não é um tratamento ele é perdão ele não cura a endometriose ele trata a consequência não a causa não a causa mais algum recado final doutor? acho que tem muitos recados foi muito bom estar aqui com você acho que foi uma conversa bem bem leve é uma doença que a gente tem que sim abrir os olhos para ela principalmente no formato de vida que temos hoje existe diversas várias formas de a gente ver tratar conduzir ou se preparar para a endometriose várias fontes informativas e é legal por exemplo isso que a gente está fazendo agora de conversão mais abertamente sobre a doença traz alguns conselhos para essas pessoas né e isso eu acho fundamental mas é uma é algo que eu posso falar o dia inteiro e mesmo assim vai ter assunto mas acho que por hoje foi muito muito gratificante estar aqui com vocês obrigada doutor acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas como você falou é assunto aí para vários episódios mas aqui a gente tem um tempinho mais curto queria agradecer eu queria deixar esse espaço caso alguém queira marcar uma consulta com o doutor Natan como é que faz? bom para quem quiser me procurar eu sou bem ativo nas redes sociais tem tanto o canal do instagram que é drnatanseskin trabalho em uma clínica de fertilidade é uma clínica que já tem uma história bastante bonita em Curitiba tenho a honra de levar o nome do meu pai como diretor clínico hoje em dia e hoje em dia estamos né assumindo algumas algumas responsabilidades mas trabalhamos na clínica Felicitá Instituto de Fertilidade junto ali tem todo o apoio para a fertilidade em si para a endometriose temos profissionais capacitados desde cirurgiões nutricionista psicólogo ginecologista ginecologista com essa visão integrativa que é essa visão multidisciplinar ou seja uma paciente que estará bem abraçada caso um dia precise e fora as videoconferências que graças a Deus a gente consegue com a internet hoje em dia auxiliar muitas pessoas tenho pacientes de fora de Curitiba que pedem exames avaliam exames suplementação necessária essas conversas e tem ajustado e melhorado a qualidade de vida porque eu ainda trabalho bastante com a infertilidade muitas pacientes vêm atrás de mim pelo sonho de construir família e ter um filho mas é uma a endometriose está muito associada com qualidade de vida da mulher moderna e esse é o principal recado que eu quero deixar dor não é normal endometriose não existe tudo existe um tratamento e tudo existe uma forma de levar e de viver melhor a cada dia seja para uma mulher que não deseja ter filhos mas também não quer deixar de ir no casamento da melhor amiga porque tem uma cólica abdominal insuportável e é assim que a gente descreve algumas pacientes de incapacitante ou por outro lado aquelas mulheres que sonham em ter filhos e sabem que a endometriose pode ser uma pedrinha no sapato então estamos aí para auxiliar todas as mulheres desse mundo legal doutora eu gostei muito da nossa conversa eu acho que sempre quando a gente fala de saúde a gente acaba falando de alimentação saudável e exercício físico e hoje a gente acrescentou mais uma coisa sentir dor não é normal gostei muito dessa parte então qualquer dor procure seu médico não fique achando que é normal sentir cólica não é normal sentir dor na relação também não é normal exatamente e um adendo especial para aquelas que também não tem dor é incrível eu já peguei a gente pratica e tem continuamente a gente opera pacientes toda semana e eu já peguei um caso extremo onde existe um termo na cirurgia que é pélvica congelada que é quando tem muita aderência e a cirurgia geralmente é mais difícil então a pelve complicada para facilitar para a gente e a paciente sem dor e sem sintoma da mesma forma já tive pacientes com muitos sintomas e uma pelve relativamente normal sem muitos focos ou seja a dor é importante mas continuar na rotina na rotina médica também faz parte do processo visitar o médico pelo menos uma vez por ano fazer os exames básicos ali para acompanhar a vez está tudo certinho isso mesmo é isso aí não deixa sempre deixe sua saúde em primeiro lugar independente se é saúde no modo geral de ver a vida ou seja procurando otimizar a fertilidade perfeito obrigada doutor muito obrigado pessoal nossa conversa hoje sobre março amarelo especial endometriose com o doutor Natan vai estar disponível na UNIDB nos nossos agregadores em formato de podcast e também no nosso site unidb.com.br lá você encontra esses e vários outros conteúdos outros conteúdos nos nossos Legenda por Sônia Ruberti